E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer o 2 Car, né? Passar a tunagem de um carro pra outro, beleza? Eu tô aqui com o meu amigo, né? Ele tá com o carro puro white, roda palito. Ele que vai me ajudar, né? E aqui eu tô fazendo a coleção da Tartan Vermelha. Beleza galera? Ó, tô com o Revolter aqui. Revolter F1. Com a Tartan Vermelha, com a interna, né? Vidro Verde. Beleza galera? E aí eu vou passar a tunagem desse carro pros armados, né? Você pode passar a tunagem do carro pra qualquer outro carro, beleza galera? Qualquer um. Eu tô aqui no Evento LS, tá? Pra quem não sabe onde fica o Evento LS, eu vou mostrar aqui no mapa. É esse aqui, ó. Evento LS. Você tem que ser afiliado aqui, beleza galera? E o seu amigo entra no modo Titânico, né? Ele vai ficar aqui pra me chamar, beleza? É, eu vou fazer o teleporte lá pra arena. Você tem que bugar na arena, tá? Ó, quem não sabe fazer o teleporte, você escolhe uma dessas missões, né? Primeira confirma, a segunda cancela, beleza galera? E aí você consegue fazer o modo Titânico. Ó, fazer o teleporte. O meu amigo, ele vai ficar no modo Titânico, né? Ele já tá lá no modo Titânico. E eu vou mostrar pra vocês como faz pra ficar no modo Titânico, né? Pra poder fazer os carros, ó. Primeira confirma, segunda cancela. Beleza galera? Galera, demorou um pouco aqui. É... O que que vocês tem que perceber, né? Vocês estão aqui na arena, ó. Vocês tem que ver se... Vai em GTA Online, Opções. E vê aqui, ó. Organização de partida. Tá vendo, ó. Tem que tá fechado, tá? Beleza? Beleza galera? Tem que tá fechado aqui. Outra coisa que tem que se atentar. Vai em Opções de Vincolores do Mapa. Modos em Séries. E vê aqui, ó. Se o... O da arena tá liberado, ó. Tá vendo? Tá, Exibir. Beleza? Vendo isso galera, aí... É super tranquilo. Meu amigo já tá no modo Titânico. Pra você ficar no modo Titânico. É simples, ó. Aperta Opções. GTA Online. Serviços. Jogar Serviços. Criados pela Rockstar. Aí vai em Missões. E tem aqui, ó. Um Serviço Titânico. Beleza? Você ativa a missão. O meu amigo já tá. É... Eu vou entrar aqui. Clicou em entrar, galera. Vai aparecer a notificação aqui. Apareceu essa notificação, você pede pro seu amigo sair. Do Serviço Titânico. Ele vai cancelar. Vai apertar a bolinha. E X. Cancelou, galera. Eu aperto o X. Subiu na nuvem. Ó. Espera um pouquinho. Eu aperto o X. Beleza. Vai fazer assim, ó. Tum. 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 Ouve bem esse barulho, galera. Aí aqui, ó. Vocês vão ver que vocês estão bugados, ó. Se tivesse em mini mapa, tá vendo? Eu não consigo apertar Start, ó. Aí o seu amigo vai te convidar pra LS. Por isso que tem que ter um amigo lá, tá, galera? Já tem que ter alguém lá. Vocês podem fazer isso até quatro pessoas, beleza, galera? Quatro pessoas bugando. Então, um faz o Serviço Titânico e três buga, né? Três faz o bug. Aí depois... Precisa de três pessoas, porque eu não consigo apertar o Start. Então, aqui, eu faço uma vez, depois ele faz uma vez, beleza, galera? Eu já ia explicar errado aqui. Vamos lá. Aqui, o carro dele tá ali, né? Você chama o seu carro. Tem que tá dois carros aqui, tá? Senão a disparada não inicia. O carro dele é esse puro white aqui, ó. Aí agora você vai em eventos de carros, iniciar disparada. Chegou a disparada, né? Meu amigo aceitou. E aí vai aparecer esse tempo. Aqui, galera, vocês têm que estar no chefe, tá? Ative o chefe aqui, ó. Tem que estar no chefe pra poder chamar o Buzzard, beleza, galera? E é super de boa. Você pode passar a tunagem completa desse carro pra qualquer outro carro seu, pra moto. Super de boa, beleza? Pra MK2 também, você consegue fazer. Qualquer veículo que você tenha. Que não seja veículo especial, né? Até pro ônibus dá pra fazer também, galera. Vamos lá. Iniciou a disparada aqui. Tá? Iniciou a disparada, galera, ó. Vira a direita, né? Vem até a oficina de túnel. Tem uma oficina aqui, ó. Chegou nessa oficina aqui. Eu, normalmente, eu chamo aqui embaixo, ó. Eu paro o carro aqui. Vou no chefe. Veículos. E o Buzzard. Solicito o Buzzard. Chamei ele. De boa. Já apareceu aqui, ó. Aqui, galera, na oficina, você entra e segura o triângulo. Ó. Segurei o triângulo. Vai dar a tela preta. Deu a tela preta? Confirmei. A Ana, né? A primeira você confirma. A segunda cancela. E a terceira confirma de novo. Beleza, galera? Ó. Agora eu consigo andar aqui. Chamei o Buzzard, né? Você pode chamar o Sparrow também, tá, galera? Se você estiver lá, pode chamar. Se você quiser chamar lá em cima, pode chamar também. Eu deixo aqui, pra mim fica mais fácil. Aqui, galera, você tem que tomar cuidado pra não explodir o helicóptero, beleza? Então, ó. Pilota devagar, de boa. Eu vou pra frente aqui, ó. Chega aqui, ele vai spawnar de novo. Então, toma cuidado, galera, ó. Spawnou? Beleza. Agora sim. Cuidado não explodir. E agora você vai até o seu iate, beleza? Tô indo até o iate, ó. O meu iate é aquele branco. O seu amigo não faz nada. O seu amigo só entra no Titânico. Então, o ideal seria você fazer assim. Você faz o carro, né? Que vocês estão querendo. E aí você passa o carro pra ele. Eu passo a coleção pra ele. Ele tá te ajudando a fazer. E aí você passa a coleção, beleza? Então, os dois fazem a coleção. Tartan, coleção dólar, coleção de estampa. Ou de veículos, né? Carroda piscante. Estampa oculta. E aí você passa pra ele. Ele tá te ajudando e vocês dois ganham, né? Beleza? Um ajuda o outro, beleza, galera? Se alguém quiser carro mod, quiser contas, né? Eu crio e faço os carros mods e contas prontas também, tá, galera? Eu vou deixar o banner aí. Meu WhatsApp na descrição. Aqui, ó. Chegou no iate. Não precisa pousar, galera. Chega perto aqui, ó. Abre o celular. Liga pro capitão. Ó. Cheguei perto, né? Aqui, ó. Solicitar veículo pessoal. E aí eu vou chamar o veículo que eu quero passar a tonagem. Agora é o time Carl. Você chamou ele. Beleza, galera. Você pode pegar o helicóptero seu. E vai até a Los Santos, né? De novo. O evento LS, ó. É aqui perto, né? Ou se você quiser, segura o triângulo. Eu gosto de ir até a LS, porque lá eu já consigo salvar o carro. Beleza, galera? Quem que eu sou? Deixa o like, se inscreve. Fala qual o próximo vídeo que eu posso estar fazendo aí pra ajudar vocês. Beleza? E é isso aí. Se vocês não quiserem contas, carros, mod. Eu consigo fazer pra vocês também, tá, galera? Eu tenho o Save o Easy. Eu tenho o NetCute. Aí aqui, ó. Você pode ou explodir o helicóptero ou segura o triângulo. Segura o triângulo. Já aparece o carro. Apareceu o carro aqui, ó. Tá vendo? Pegou a tonagem inteira. O vidro verde, de boa. Pra sair, galera. Segue a Anamak. Confirmar todos. Ó. Aqui eu não consigo salvar o veículo, né? Porque é um veículo armado. MK2, ônibus. Não consegue salvar na garagem. Então, vocês vêm aqui, ó. Chama o seu centro de operações móveis. Ó. O meu centro apareceu lá. E é só entrar com ele lá dentro. Né? Eu vou cortar o vídeo aqui. Quando chegar lá, eu aviso vocês. Pronto, galera. Cheguei aqui, ó. O centro de operações móveis, né? É só apertar pra direita. Já tem o veículo aqui dentro. Não tem importância se tiver vazio ou cheio, tá? Coloquei o veículo aqui dentro, ó. Já salvou, já. Beleza? Não precisa fazer modificação nenhuma. Já salva automático, já. Tranquilo. E aí, se quiser fazer carro de novo. Só fazer o mesmo processo. E aí, se quiser carro de novo. E aí, se quiser carro de novo. E aí, se quiser carro de novo. E aí, se quiser carro de novo.